E hoje a gente está aqui recebendo no estúdio o consultor jurídico Marcelo Martins, especialista em trabalho e previdência e tira dúvidas suas sobre esses dois assuntos. Você pode mandar sua pergunta para a gente pelo nosso WhatsApp, DDD12, número 981352908. Manda o seu nome também e a cidade de onde você acompanha a gente. Marcelo, olha que pergunta interessante, para mim foi interessante. O Ciro, de Belo Horizonte, em Minas, diz o seguinte, falta um ano para ele se aposentar e agora está desempregado. A pergunta dele é, eu posso entrar na justiça reclamando por ter sido demitido faltando um ano para a aposentadoria? Silvio, existe um princípio na justiça reiterado pelos tribunais que o trabalhador há 24 meses da aposentadoria, por qualquer motivo, ele não pode ser demitido. Essa mesma regra é reiterada pelos sindicatos de classe, mas se o seu sindicato não tiver, existe um princípio dos tribunais que eles já adotam em larga escala, preservando sim o emprego para quem está nessa condição, tá bom? Ok. A Maria, de Marabá, no Pará, quer saber se as pessoas que recebem auxílio doença podem entrar com pedido de aposentadoria ou se primeiro tem que abrir mão do benefício para só então dar entrada. Não, Maria, você pode dar entrada sim no benefício de aposentadoria concomitantemente. O que vai acontecer é que, uma vez concedida a aposentadoria, o seu outro benefício cessa automaticamente. Então ela não tem que se preocupar com nada. Não, pode dar entrada concomitante. O João Manuel, de São Paulo, também manda pergunta aqui para a gente. Marcelo, ele disse que o processo de aposentadoria dele está rolando há quase sete anos. O que ele quer saber é se existe algum órgão do governo a quem ele consiga acessar para saber se está tudo ok, se o tempo está certo, se está tudo certo com o processo. Sete anos para ações previdenciárias, infelizmente, não é um tempo muito fora da curva. É até um tempo relativamente normal, porque o INSS se vale muitas vezes de vários recursos, né? E para você entender, todos os pagamentos feitos pelo órgão previdenciário são feitos via precatório. Então o precatório tem uma regra que, se o valor não for incluído no precatório até 30 de junho de um ano, de um determinado ano, se ele passar dessa data, você vai ter que esperar o outro ano inteiro, ou seja, um ano e meio praticamente, para só no segundo ano e meio você ter o recebimento. Isso só para a fase de recebimento do valor. Não estamos falando para a fase de conhecimento do processo, ou seja, a que a gente chama de fase cognitiva, né? A fase que o juiz diz se você tem ou não o direito. Então, infelizmente, está dentro do prazo. Se o processo estiver muito atrasado por alguma outra razão, o seu advogado pode fazer uma petição provocando o juiz, porque existe um princípio na Constituição que chama o princípio da duração razoável do processo, onde as demandas não podem se alongar por tanto tempo. Então, o juiz aprecia esse pedido e acaba antecipando. E também outras situações, idade, determinadas doenças, que o seu advogado pode pedir para que o processo caminhe um pouco mais rapidamente. Em última análise, uma petição ao CNJ tem ajudado bastante, porque aí aquele órgão cobra, ô, como é que é? Vamos ou não vamos? Sim. Agora, eu fiquei com uma dúvida, Marcelo. Esse aqui, você falou que é um tempo relativamente normal para um período de aposentadoria. Mas isso não é para qualquer tipo de aposentadoria. Porque, ou não, a pessoa cumpriu sua cota, pagou o que tinha que pagar, ao INSS, vai lá e pede aposentadoria e vai esperar anos ainda. Exato. Veja, o caso do telespectador, creio eu, salvo se eu entendi errado a leitura, mas é um caso de uma ação judicial para a aposentadoria. A ação, ela acaba demorando, sim. O pedido administrativo de aposentadoria, ele tem que sair em 90 dias. 90 dias. 90 dias, o pedido administrativo. Certo, ok. Tirou minha dúvida. A Cris Lani, de Cambará, no Paraná, quer saber o seguinte, ela diz que é doméstica e trabalha há um ano e três meses sem registro. Só que aí ela recebeu férias e décimo terceiro, tudo certinho. Hoje, ela diz, foi registrada. E quer saber se esse tempo de um ano e três meses, que foi sem registro, desse tempo tem algum outro direito, algum acerto. É, na verdade, o erro aí foi o não registro. Mas não houve uma rescisão do seu contrato. Então, o correto seria fazer essa anotação retroativa, Cris Lani, e fazer o recolhimento, o seu empregador fazer o recolhimento dos períodos. O que você teria aí de direito desse período, seria eventualmente uma férias a mais vencida, com três dozeavos, e um décimo terceiro vencido, com mais três dozeavos. Isso quitaria aquilo que nós chamamos de verbas recisórias, né? E também o fundo de garantia desse período, naquela nova regra do E-Social. Isso quitaria as recisórias desse período sem registro. Mas, para haver uma quitação geral, o registro teria que ser retroativo com os recolhimentos retroativos também. Ok. Ok.